Venha se apaixonar. Venha para o Barcelona Solar Residência. Um condomínio home club projetado dentro de um conceito de um ar bem com segurança e qualidade de vida. Casas com 104 metros quadrados, 4 quartos, sendo 3 suítes, 2 vagas de garagem e ainda entregues com cozinha florence. Localização privilegiada, facilidade de aquisição pela caixa e planos de entrega em 24 a 36 meses. Tudo isso distribuído em 10 mil metros quadrados de área. Viva a vida! Apaixone-se como nunca. Barcelona Solar Residência. Mais um empreendimento com a segurança da vanguarda engenharia.